O corpo dessa nascente está seco, triste e nu. É preciso que plantemos cedro, piaca, bambu, que só saliva de planta pode molhar a garganta sedenta do Pajéu. Bom, estamos aqui, como você está vendo, na nascente do rio Pajéu. Vou dizer uma estrofe aqui no mote do professor Marcos Lunes, de Itapetim, que é professor da Universidade Federal de Pajambuco. Ele diz, por onde o Pajéu passa, dissemina a poesia. Aí eu disse, hipótese que não descarto, pelo que evidencio, a poesia e o rio nasceram do mesmo parto. Há um material farto margeando a hidrovia do rio, cuja bacia faz emergir essa graça, por onde o Pajéu passa, dissemina a poesia. E mais duas estrofes em defesa do rio. Esse Pajéu que tanto tem abastecido a verve, que influencia o canto do qual a alma se serve, é aquele mesmo rio que o riacho do navio, da música, corre para ele. Que corre para o São Francisco, que corre um imenso risco se a gente não cuidar dele. Uma corrente de ajudas, feitas pelas mãos da gente, que é numa plantação de mudas que acompanha a vertente, de brejinho até floresta, para o Pajéu que resta, seria o remédio certo. Para quem já foi quase morto, e só não sofreu um aborto do homem, mas andou perto. Mas ainda não dá tempo de salvá-lo. Valeu, gente. Obrigado.